Vão ser entregues mais de 10 mil cartões do Mãe de Goiás e Dignidade. Patrícia vai trazer mais informações ao vivo agora, Pathy. Pois é, Nayara, a gente segue aqui na Praça Cívica. Esse feirão que começou agora às 8 horas da manhã vai até às 5 da tarde, de segunda até sexta-feira. E dentro desse feirão, como você disse, serão entregues cartões sociais, né, do Mãe de Goiás e Dignidade. São mais de 10 mil cartões. E quem vai dar os detalhes pra gente aqui é Carolina Araújo, que é subsecretária de Política Social da SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás. Carolina, bom dia pra você. Explica pra gente. Esses cartões serão entregues já por agendamento, né? São pessoas que já foram comunicadas. Como que vai funcionar? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Sim, a gente vai entregar mais de 10 mil cartões aqui na Praça Cívica. Tanto Dignidade quanto Mães de Goiás. Quem for beneficiado, recebeu uma mensagem, uma informação aí pelo seu celular ou por algum meio de informação, mas também no site da SEDES tem a lista. Hoje a gente vai entregar em torno de 2 mil cartões. Então, a entrega é do dia 16 ao dia 20, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E todos os dias vão ser entregues em torno de 2 mil cartões. E caso você não recebeu a mensagem e queira ver se o seu nome está na lista, todos os dias vai estar disponibilizando a lista do dia seguinte, a lista de quem vai ser os beneficiários. No site? Isso, no site da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Estado de Goiás. Agora, para quem quer fazer a inscrição, como que faz? Então, não é feita a inscrição. A pessoa que tem benefício, ela tem que estar no Cade Único, ter filho de 0 a 6 anos e estar em extrema pobreza. E aí a gente olha os seus dados pelo Cade Único, vemos que se preenche todos os critérios e entra e fazemos produção do cartão e entregamos, assim, de acordo com a data dos eventos. É importante procurar um Cras para manter, então, o Cade Único atualizado. Precisa ter sempre o seu Cade Único atualizado. Também as mães que já têm o cartão, também manter seus Cade Únicos atualizados e os cartões de vacina das suas crianças também atualizados. O valor de R$ 250,00 para essas mães. E o cartão de dignidade? Para quem que é destinado? O cartão de dignidade é um valor de R$ 300,00. É para quem tem de 60 a 65 anos que não recebe nenhum tipo de benefício. Nem o PPC e nem o Bolsa Família. Essas pessoas recebem essa ajuda como forma de ser um empurrão ali para, quem sabe, melhorar de vida. É uma ajuda temporária, seria isso, né? E hoje tem aqui o Feirão de Emprego, não à toa, unindo esses dois eventos para que essas pessoas possam também buscar oportunidade. Claro, a gente vem incentivando sempre o governador Ronaldo Caiado, a dona Gracinha, a primeira-dama, fazendo esse Goiás social, né? A gente entrega esse primeiro momento, esse benefício, para dar esse empurrão, esse auxílio. O Mãe de Goiás é principalmente para as crianças, né? Para ajudar na alimentação, mas também vem aí com emprego. Hoje tem mais de 10 mil vagas disponíveis com entrevistas de empregos aqui para a gente poder também tirar essa pessoa desse estado de vulnerabilidade. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nayara, está feito convite para quem está em busca de oportunidade chegar aqui na Praça Cívica até sexta-feira, repito, das oito horas da manhã às cinco da tarde, com o Feirão do Emprego. E quem recebe o benefício aí, né? O cartão social do Mãe de Goiás e também de dignidade, fique atento para receber essa mensagem, essa informação para buscar o cartão aqui. Se não chegou, busca ali no site da SETES, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, para saber se seu nome está na lista, que dia buscar, horário ali para poder buscar esse cartãozinho que é tão importante nesse momento, às vezes de aperto, de sufoco, né? Que dá esse fôlego para essas famílias recomeçarem, Nayara. Com certeza, dinheiro bem-vindo, né, Pathy? Principalmente para essas mães que às vezes cuidam sozinha dos cílios. Obrigada pelas informações, viu, Patrícia? Corre lá que já está aberto, viu, gente? A partir das oito até, assim como disse a Patrícia, até sexta-feira tem oportunidade de emprego também, de curso profissionalizante, muita coisa ali para você se colocar no mercado de trabalho. Então, vamos lá.